Irmãozinho, eu quero ver que você vai falar Porque você ainda me conhece, então você vai gaguejar Porque sinceramente, aí moleque, eu sou direto Você tá de camuflado, o talento seu é deserto Então se liga aí moleque, eu desço a feia Porque talento pra mim é no deserto areia Então se liga, que agora é muita treta O seu tempo tá perdido, eu tô com a ampulheta Então se liga aí, qual que é o pininho em questão de tempo Tronos com você, ficou perdido, ficou podido Você tá falido, quero ver o que você vai dizer Vai sair perdido, porque sinceramente, aí irmão Você é o Loki, cabelo grande, lembra do headshot E é que você vai tomar um headshot Vai, vai, direito de resposta, fica Avançado animal O vencedorado vai errar até o fim Presta atenção, não tem que ser não é meu parça Falou de camuflado, respeita a patente alta Então presta atenção, você tá aqui no chão Você é soldado, então faz a fixão Porque de hoje aqui você não sai Sinto muito, mano, mas pra você aqui Já esquelet Que bom que você não me conhece Porque aqui você não representa o rap Quilet, que eu faço, você vira risco Esquelet, você tá ligado, mano? Volta o norte, é sul Não entendeu a referência, você ausenta Me sinto muito, mano Pita, mano, eu te aposenta Te aposenta, tô vendo improvisado Aí, mano, bateu de frente, ficou travado Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pra quem gostou da rima do Quilet Quem gostou da rima do Pita 1x0 do Quilet pela plateia Jurados em 3, 2, 1 2x1 Quilet Terminou, começa, Pita vai que vai Pera aí, ó, deu ruim, Quilet Pera aí que o DJ roubou a cena Mano, tá pegando, só faz isso Debochado, ele é o rei do deboche Tá falando meu cabelo, mano, aqui não procedi Se tivesse orgulho do seu, cê deixava ele crescer Então presta atenção, que aqui vou te falar Sinto muito mano pra você, não vai dar O cara tem uma nota, tá aqui nessa garganta Mas sinto muito mano, que hoje aqui cê dança Porque cê tá ligado, que aqui cê passa mal E hoje Pita tira sua nota, vulcão Então se liga mano, que aqui cê representa Sinto muito mano, não adianta Mano, cê aposenta, não aguenta, se limita Tá ligado no compromissado E pauta lá, mas não pra te quebrar meu aliado Então se liga, fica balançando sim Sinto muito mano, cê tá ligado no seu pulo Direito de resposta, killings Intimalia Intimalia Vamos fazer barulho aí Sinceramente aí moleque, pra mim cê é um vacião Cê falou de deserto, falou até de flexão Cê fala de flexão, eu tô em outro nível Fala de flexão, porque meu verso é flexível Então se liga nessa daqui Você não consegue fazer o bang, eu vou te dividir Porque sinceramente, qualquer parceiro Cê fala do meu corte quando cê paga o cabeleireiro Então se liga aí irmão Que eu vou chegar na fita, agora eu te quebro na sessão O mano chega aqui, paga de pai e tal Fala da minha nota musical Sabe por quê? Agora você me entende No pescoço, sem me coxete Cê vai tomar um inteiro cacete Sem metadinha Vai ter barra Primeiro voto, gordão 3, 2, 1 Fingiu demência total Vamos lá, vocês Barulho pra quem gostou da rima do Pitta Quem gostou da rima do Killet Ih, de malia Pedrinho, 3, 2, 1 Demência total Fugiu da responsabilidade Terceiro round, né? É isso Bate e volta, a trita começa Vai que vai Falar de cortar cabelo Vou bem assim Como que eu vou pagar por cê se eu não pago nem pra mim Então presta atenção Então deixa eu te dizer Tá pagando de mala daqui na R.A.P O cara quer falar que a rima é flexível É flexível, só que seu nível só tá é decaído Então presta atenção, meu bom é te falar E só nota que no R.A.P Mano é zero, rapá Tá decaído, entendeu meu aliado? Só que quem hoje tá caído Amanhã vai ser exaltado Então se liga aí, moleque É só lamento Amanhã eu tô no alto Eu faço por merecimento Então se liga aí, irmão Pode pá O que é no tentamento De quem tem só tem a invejar Então se liga aí, moleque Cê é um tonto Tá com inveja Beijinho no ombro Fazendo rap, mano É que indo improvisando Quando o MC é ruim Nunca aqui vai ser invejado Então presta atenção Vê se me respeita Do que cê tá ligado Cê não honra aqui na peita Sinceramente eu não honra aqui na peita Rap meu tá na alma O seu tá só na camiseta Então se liga aí, irmão Essa é a verdade Você é a prova viva Que o rap virou vaidade Ó, fala de vaidade Na realidade, mano Eu mostro que não é verdade Então cê tá ligado, mano Aqui que eu sou o trono Cê é vai dado Tá dançando O passinho do Romano Sinceramente aí, moleque Mas te destrói Tá reclamando Eu tô dançando Mas tá que no rap Existe bigoy Então se liga aí, moleque Qual que é? Cê não entendeu? Eu danço Te dou um moinho Fico no chão E você não fica de pé Ô, louco, bicho O que esses meninos Tão comendo, gente? Se tiver só comendo Tá valendo Vamos que vamos Eita Pedrinho em 3, 2, 1 Bota de Pedrinho pra Killet Quem começou o Pita Barulho pra quem gostou Da rima do Pita Quem gostou da rima do Killet É isso, barulho pra batalha Que foi pesada